Nós não precisamos de nenhuma educação Nós não precisamos que controle nossos pensamentos Nenhum humor na sala de aula Professor, deixa essas crianças em paz Ei, professor, deixa essas crianças em paz Autor é apenas um tijolo na parede No fim, é apenas um tijolo no muro Não precisamos de nenhuma educação Nós não precisamos que controle nossos pensamentos Nenhum humor na sala de aula Professor, deixa essas crianças em paz Ei, professor, deixa essas crianças em paz Autor é apenas um tijolo no muro No fim, é apenas um outro tijolo na parede Não precisamos de nenhuma educação Não precisamos de nenhuma educação Não precisamos de nenhuma educação Não precisamos de nenhuma educação